Esses que você acabou de ouvir são os cantos do Pula Pula Ribeirinho, uma pequena ave da Mata Atlântica. Eles têm esse nome porque os casais formados passam o dia todo pulando pelo chão da floresta, sempre próximos a rios. É assim que eles procuram pelos pequenos insetos que gostam de comer. É também na borda dos rios que eles constroem seus ninhos. No Pula Pula Ribeirinho, tanto os machos quanto as fêmeas cantam. Esse é o canto dos machos. E esse é o canto das fêmeas. Mas você sabe por que as aves cantam? Um dos motivos do canto das aves é a atração de parceiros sexuais. Ou seja, elas cantam para atrair os parceiros com os quais irão acasalar e deixar descendentes. Ele também serve para a defesa de territórios. Ao cantar, os indivíduos sinalizam aos demais para que não entrem naquele local sob sua proteção. Assim, eles mantêm a exclusividade de uso dos alimentos e dos demais recursos. O canto possui essas funções porque ele funciona como um sinal de qualidade. Por ser uma atividade custosa, somente aves em boas condições conseguem cantar bem. E os demais indivíduos, ao ouvirem um canto, conseguem perceber essa condição. Por muito tempo se achou que apenas os machos defendiam territórios cantando. E que o canto das fêmeas servia apenas para manter os casais unidos. Isso pode até ser verdade para algumas espécies. Mas hoje já é sabido que em muitas aves, fêmeas também defendem territórios cantando. E é aí que voltamos ao Pula Pula Ribeirinho. A nossa pesquisa mostrou que as fêmeas do Pula Pula Ribeirinho não apenas cantam, como também a qualidade de seus cantos está ligada com a qualidade dos territórios que ocupam. No caso, fêmeas com os melhores cantos apresentaram os menores territórios. E territórios menores podem ser considerados melhores porque permitem buscar comida de forma mais rápida e eficiente. Na mesma pesquisa, o canto dos machos não se relacionou às características dos territórios. Porém, é provável que ele sinalize a qualidade dos indivíduos, especialmente nessa parte. Que é bem difícil de cantar. Assim, o Pula Pula Ribeirinho nos mostra que ainda há muito para ser descoberto em relação ao canto e à territorialidade das aves. Principalmente quando esses comportamentos são realizados pelas fêmeas. Isso faz com que esses seres que já consideramos tão fascinantes se tornem cada vez mais interessantes. Esse vídeo foi produzido por Rafael de Oliveira Fratoni sob a orientação da professora Lilian Tonelli Manica, ambos do Laboratório de Ecologia Comportamental e Ornitologia da Universidade Federal do Paraná. Ele é parte de dissertação produzida no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da mesma universidade.